Gurizada, seguinte de volta aqui pra mais um vídeo na casa do Alien, vamos dar continuidade aqui na nossa série de Resident Evil 2 Remake Exatamente, exatamente mesmo da onde a gente parou no último episódio, cara Leon aqui ficou ferido, né, aquela cena clássica onde ele se atira na frente da bala para salvar nada mais, nada menos que a Ada, né Então ele ficou ferido e tudo mais, por falta de sangue ele acabou desmaiando e a partir dali a gente seguiu com a Ada, cara E aí foi complicado, cara, foi complicado, tirante, Arnett, foi algo assim, Arnett, eu tenho maneira de chamar ela de Arnett, é a Nett Birken, né Foi algo bem difícil que o episódio ia morrer algumas vezes, cara, mas enfim, fato é que agora a gente tem que ir atrás da Ada porque ela está muito ferida, cara Ela caiu lá, ela teve um acidente e atravessou, tipo, como se fosse um vergalhão, né, cara, na perna dela, ok Então o objetivo aqui é encontrar a Ada neste episódio, galera, já que o Leon está recuperado Ok, enfrentamos também antes, né, o... O jacaré gigantesco, cara, o Leon está fraco ainda, cara, deixa eu carregar minha arma aqui Cara, a Matilda está de boas, hein, estou com bastante tiro nela Não sei se é pra cá, eu poderia não ser, mas... Eu sei que não é pra cá, mas eu quero checar, eu quero pegar itens Olha só, eu posso descer lá embaixo, ó Depois voltar, tem como Por que que eu posso descer aqui? Por que que eu vou subir daí? Que coisa estranha... Fiquei tentado a subir aqui, cara Eu acho que se eu subir o jacaré vai me... Não, mas eu já matei o jacaré, peraí Olha aqui, temos munição aqui, ó Na real, eu acho que é aqui, cara Não era lá onde nós estávamos indo É pra cá mesmo Isso mesmo, a gente estava certíssimo Acabei indo sem querer aqui Eu ia checar a porta primeiro lá Só que, tipo, eu gosto de checar tantos cantos, cara Que eu estou pensando naquela porta Por que que eu não entrei lá? Que saco Fiquei pensando agora Enfim Temos uma bifurcação aqui Vamos pra cá e depois vamos pra cá Vamos pra cá... Não, não, aqui vai dar uma escada pra subir Fiquei tentado a ir por aqui Fiquei tentado a ir por aqui Meu Deus Show de bola Não tem nada aqui A não ser... Olha, como eu não tenho nada aqui Como eu não tenho nada aqui, meu Show de bola, gurizada Hum, eu notei agora, galera Que eu não tenho nenhum item, assim Que eu preciso colocar num determinado lugar Pra avançar A gente só está indo, tá ligado? Sem... Sem nada de resistência, assim Não existe um lugar Ah, precisa desse item pra seguir Não Estamos com o caminho todo livre Até o momento Minha gente Vamos lá Temos um zumbi aqui Olha aqui, olha aqui Olha o easter egg aqui, ó Parece o quarto sobrevivente, né? Será que seria ele? Vamos lá, não sei Fita de vídeo Digital O que serve aqui Eu acho que... Ó, tem alguém ali, ó The zombies Deixa eu tomar distância Que eles dão uns pulos aqui Eu não quero me arriscar Não Não precisa disso Pra que ignorar? Não é que é mesmo aquele meme Olha aqui, outro, ó Caraca, hein Velho, eu tô gostando demais dos cenários, cara Tá muito bom Tá muito bom mesmo Tem nada aqui Eu tenho que ficar ligado naqueles... Nos colecionáveis, os hackles, né? Os mini hackles Ó, temos uma sala aqui A gente pode entrar Eu tava lá embaixo, não? Provavelmente Vamos entrar aqui então, primeiro Ó Preciso de uma chave pra entrar aqui Beleza Então a gente vai acabar voltando Pra cá O que é isso aqui? Tem um zumbi lá, louco Olha só, cara Que negócio bacana Eu me lembro desses itens, cara Só que eu me lembro que você usava na DP lá em cima Não aqui Pô, talvez eu esteja muito enganado Tá fechado também aqui Ah, eu abri alguma coisa lá Eu odeio, já tiro Tem que ir na manhã, cara Tem que ir na manhã Tem que ir com paciência Droga Eu odeio, já tiro, cara Eu não gosto Eu não gosto nem de matar esses zumbis aqui Deixa isso aqui Eu vou matando devagarinho, tá ligado? Depois eu volto aqui e vou dando os tirinhos nele Eu não sei como é que eles foram parar aqui, cara Como é que eles pararam aqui? É muito estranho Bom, pra cá não tem nada Aqui tá fechado Será que eu uso isso aqui? Aqui Vou ter que apertar alguma coisa aqui e examinar ele Não, aparentemente não, cara E usar ele aqui não dá? Não sei não, hein Bom, eu acho que é o seguinte Eu vou Eu vou recolocar aquilo ali Eu vou colocar isso aqui Eu acho que eu tenho que colocar aqui, cara Não adianta Depois eu vou trocar isso aqui pro outro item Olha, aí vai descer aquela parada ali, ó Provavelmente é isso Não vejo outra Outro jeito de fazer essa parte Ah, tô rindo muito tiro, cara Muito tiro, tô errando, cara Temos a parte pra cá Vai dar numa escadaria Essa parte aqui Ela abre Aparentemente ela abre Não Nenhuma Nenhuma desse O que é isso aqui? Nenhuma Nenhuma porta aqui do tratamento Vai Está aberta, né? A gente precisa de uma chave Específica Pra abrir Show de bola Isso aqui já salvou minha vida algumas vezes Perfeito Temos Olha aqui Tipo, tô na piscina Meu Deus, caí Dá pra subir de volta Vai, não chequei direito, cara Não chequei direito Tem alguma coisa aqui Olha, eu precisava Eu precisaria pegar aquele negócio lá Pra botar aqui Será que eu posso entrar aqui? Cara, eu caí ali Não era pra eu ter caído Eu queria ter ido lá no fundo Cara, tem um negócio bem esquisito ali, cara Pólvora B Amarela, né? O que é isso aqui, cara? Meu chapéu Meu chapéu Olha só, ele atira umas paradinhas, hein. Caraca, isso aqui vai dar problema. Que que foi isso, cara? Caraca, o bichinho é bem grande, hein. Bom, beleza, vamos seguir lá, hein. Vamos tentar encontrar a Aida. Caraca. Interessante. Onde você vai? Por favor, mande ajuda. Diretor Owens. A coisa que tá feia e honesta foi contaminado pelo vírus. É inacreditável. O sistema de detecção de falhas de segurança nem chegou a ser ativado. Foi alguma sabotagem externa? Talvez, hein. Talvez seja. Eu nem imagino o que mais poderia ser o responsável. Ele não sabe quem foi o responsável, né, pelo que ele diz aqui. Mas por quê, né? Mayer e Kim morreram. Eu não paro de tossir. Por que você não me responde? Diretor Owens. Seu era você. Nem deu tempo dele terminar de escrever, né. Meu chapéu. Estamos falando de conspiração, galera. Conspiração. Vocês entendem isso? Olha aqui. Temos que dar um jeito de abrir isso aqui, cara. Como é que eu faço pra abrir isso aqui? Será que eu tenho algum file que indica isso aqui? Bom, não temos file nenhum aqui, cara. Ou algum dizer que eu não vi. Ou sei lá. Ah, brilha. Bom, beleza, né? Sem querer, querendo. Opa. Nem eu, nem eu, nem eu. Oh, a Aida apareceu. Aida. Eu estou vindo, Aida. Bom, provavelmente a gente vai fazer um boss fight aqui, cara. Oh, show de bola. Vamos botar aqui a fita. Ai, delizou legal aí, hein? Estilo Resident Evil 7. Por favor, parque. Não, 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 não. Porra, você é fraco! Não, não, não. É o William Birkin. Olha lá os ratos, ó. Talvez até todo esse surto tenha sido contaminado pelo esgoto, né, cara? Panfleto do esgoto. Saudações do presidente. Obrigado por mostrar interesse à Knights Construction Company. Pelos últimos 20 anos, tivemos a honra de trabalhar nos sistemas de água e esgoto de uma das principais cidades do país, sem nunca perder de vista nossos dois princípios centrais. Ludicidade e design industrial da ponte, ok? Na QCC, acreditamos que não é só porque nosso trabalho é subterrâneo que nossos designs devem ser medíocres, ok? Não é porque está escondido que tem que ser feio, ok? Mais refinado que uma rainha, mais bem cuidado do que um cavalo. Estão falando daqueles pininhos ali que eu tinha, aqueles plugzinhos, né? Tão antecioso quanto um bispo também tem o do bispo, né? Eu lembro disso da versão original, né? Nosso trabalho, sem dúvida, terá grandes vitórias a todos os envolvidos, ok? Que possamos nos encontrar no campo de batalha. Presidente da Knights Construction Company, membro honorário da Aliança Mundial de Xadrez, conselheiro do Cúmulo de Xadrez de Raccoon City, diretor da associação Featured de Enxadristas, RB Features. Bacana, cara! É como se fosse um dizer ali que indica muita coisa aqui sobre o que faremos a partir de agora, ok? Temos que pegar aqui essas outras partes. Opa, temos entrado aqui o mapa. Mapa do esgoto. Temos uma munição aqui que eu não estou vendo, hein? Onde é que está? É que eu não cheguei direito, né? Vou achar. Temos uma máquina de escrever e temos aqui a tal da munição que eu tinha visto. E como sempre, né? Aquele save marotesco, né? Para evitar problemas. Vamos criar nós mesmos os nossos checkpoints, galera. Checkpoints. Vamos criar nós mesmos. Show de bola. Criado o meu checkpoint em particular. Temos aquela porta lá, né? Perfect. E temos... Pera aí, pera aí. A porta da máquina aqui tem algo. Que eu já fiz, na verdade, né? Deixa eu só... Tego pegá-la de volta. É, já era. Até vou ter que descartar isso aqui, né? Deixa eu descartar isso aqui. Não vou... Não vou usar mais. Então tá perfecto. Aqui temos um negócio aqui que... Pera aí. Eu acho que dá para combinar com alguma... Eu tinha uma... Um pote aqui de... De pólvoras. Ou não tenho mais, né? Não tenho mais. Isso é uma pena, cara. Deixa eu... Uma coisa que dá para... Uma coisa que dá para armazenar é isso aqui. Show de bola. Nove agora. Isso aqui deixa aqui. Isso aqui deixa aqui. Isso aqui também dá para armazenar por hora. Ok? Deixa ele bem assim, bem clean. Show de bola. Essa parte aqui... Essa aqui provavelmente não dá para entrar. Né? Temos que botar... Ó, tá fechada, ó. Temos um... Ó, tem que colocar aqui, ó. Aqui. Isso aqui eu deixei lá. Aqui eu peguei o... Ó, do cavalo. Bacana. Ó, já tem até que trocar, ó. Tava virado, ó. Esse aqui é aqui. Sacaram? Show. E esse daqui... Tá rasgado. Não dá para ver. Mas isso aqui a gente resolve na hora. Também tá. Poderia ter pegado lá, né? Mas não deu para... Para pegar. Tem quase certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede. O bispo e a rainha... Ó, é a dica, né? Não ficam lado a lado. Aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Bom, show de bola. Deixa eu ver isso aqui. Destranca da porta da área U. Perdi aquele negócio que diz como destrancar a porta da área U durante aquela última transferência. Corridíssima. Eu sei que eu preciso plugar um conector em cada terminal. É justamente aquilo ali, né? Mas se alguém tiver lembrado de qual conector vai aonde, me dê uma mãozinha e coloque a informação aqui, por favor. Ah, cara. Ó, tem outro aqui, ó. Olha aqui. Mas são vários, né, cara? Esse daqui não tem símbolo nenhum, cara. Provavelmente... Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse aqui... Deixa eu examinar. Ele não é nada, ó. Não sei exatamente o que é, porque eu não jogo xadrez, tá ligado? Não sei... É o bispo. Esse aqui é o bispo. Tá ali, ó. O bispo. Então, tipo... E esse daqui, o que que é? Combinar. O que combinar? O que? É examinar. Esse aqui é o peão. Eles não falam de peão ali. Não na dica aqui. Ó, aqui tá certo, tá? Porque, tipo, realmente aparece ali o cavalo. Aqui e aqui, não tem como saber. Fato é que eu estou com o do peão e o do bispo. O bispo dá pra colocar aqui. Dá pra levar. Dá pra tentar. Deixa eu só pegar aqui a dica novamente. Tenho com certeza que o cavalo... Pera aí. Pode não botar certo, né? Vou ser certeza que os cavalos ficam na mesma parede. Parece. E o bispo e a rainha... Não ficam lado a lado. Não ficam lado a lado, aliás. Bom. Eu tenho aqui o peão... E o bispo. E o bispo. Provavelmente aqui não é a rainha, então, né? Ó, talvez aqui. Acho que ficou legal, né? Deixa eu ver se dá pra colocar, se acontece algum efeito. Eu tenho que dar um jeito de conseguir as outras, né? O que que aparece aqui? Também tudo fora. Ó. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui é aqui, ó. É desse aqui, ó. Que é o peão. Vai aqui. Aqui tá o adesivo. Vamos deixar ele aqui, então. Show de bola. Aqui temos falta aqui, aqui... Aqui. Aqui eu chutei, né? E aqui. Só tô preocupado com uma coisa que eu deixei lá embaixo, né? Provavelmente... A gente vai ter que trazer pra cá. Então a gente vai dar lá naquela parte lá, com certeza. Vai sair de volta lá, né? Era lá, não sei. Tá. Tem problema não, pode falar. Olha aqui, uma florzinha. Olha, isso aqui é bom, hein? Muito usei isso aqui no... Perfeito. Preciso dar... Dá pra descer lá embaixo. Deixa eu só ver o que tem pra cá primeiro. Aqui eu tô checando mal os lugares. Pra cá eu não tinha ido ainda. Temos um cofre aqui. Só que eu não tenho. Só que eu não tenho. Ah, eu não gosto de ficar brincando nesse revista aqui, cara. É muito chato isso aqui. Dá um tirinho aí e acaba com ele. Eu não tenho a combinação... Ah, a combinação tá ali, ó. Tá de graça. Tá dado. Obrigado. Deixa eu só combinar isso aqui. Show de bola. Dois esquerda, doze direita e oito esquerda. Opa, já errei. Dois esquerda. Doze direita, certo? E oito esquerda. Peguei a manha. Cara, eu acho que eu consegui abrir todos eles, né? Tanto os armariozinhos quanto os... Pá, ficou show de bola, cara. Ficou do jeito que eu gosto, hein? Isso me lembra aquela do Resident Evil 4, galera. Tinha? Beleza. Conseguimos abrir o cofre. Eu saí daqui, né? Ou não? Acho que eu vim daqui, certo? Pá, pá, pá. Vai dando tratamento lá. Vai sair aqui. Acho que é isso aí. Lá eu já fui, né? O que tem que fazer aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, não é aqui agora, hein? Aqui eu preciso da piceira, que tá com a ida. Tá, ele... Ó, a eletricidade tá pegando firme ali. Recibo de entrega. O pacote abaixo foi entregue ao local especificado no pedido. Cofre resistente a calor vezes um, né? Uma vez. O segredo está escrito na giz na lateral. Não se esqueça de apagar antes de usar o cofre. Eu não vou apagar nada. Mas essa parte aqui era só pra vir buscar o... O... Um segredo. E a gente voltava. E claro, né? Tem aquela parte ali. Que tem que... Colocar. Pra entrar tem que ter a piceira. Não colocar. Apenas usá-la. Tá pra cá. Eu já fui. Foi aqui que eu atravessei. Temos o cofre ali. Então temos... Temos que entrar naquela porta ali, ó. Saída. Por aqui a situação mesmo. Daí fechou tudo, né? Beleza. Se não tem nada aqui. O Mr. Hackle sempre pode aparecer. Olha aqui. Eles geralmente estão nesses cantinhos assim, meio escondidos, ó. Ah! Cadê a faca? Agora não tem jeito. Eu vou ter que usar o... O spray. Não vai ter jeito. Tava guardando essa merda. Olha, eu vou te contar, hein. Sempre tem... Sempre tem um zumbi japonês pra... Tô errando muitos tiros, cara. Tô ficando preocupado. Tô muito afobado nisso aqui. Será que ele morreu? Vá, cara. Esse japonês, ele é muito forte, cara. O japonês lançou, com certeza. O gordinho aqui eu já não sei. Deu. Não vou não pra garantir. Não tem como, cara. Subir nenhum, sobreviver a isso, cara. Porém, né. Temos uma saída pra cá. Confirmar. Perfeito. Mas tá fechada. Ao que tudo indica. Temos uma planta. Não precisava ter... Ter... Não, na verdade precisava, assim. Eu já precisava me curar algum tempo. Fazia tempo que eu tava terminado aqui. Tomara que eu abra aquilo ali e eu consiga dar acesso àquelas partes novas. Que eu deixei pra trás, né. Boa. Bem que eu imaginei. Deixa aberto ali por enquanto. Deixa eu sair pra cá. Não sei que vai ter uma porta fechada, mas... Tomara pelos itens. Portas fechadas, mas eu posso clicar aqui, ó. E entrar. Que agora eu tenho, né. Eu tinha que ir por ali também. Tem tanta coisa pra fazer aqui. Fico meio... Temos uma chave. Bacaníssimo. Dá pra subir e descer aqui, ó. Aqui não tem muita coisa não, hein. Eu tenho certeza que tem um... Aquele gigante aqui. Que vai ferrar com a minha vida. Vou pegar o que tem que pegar rápido e vou largar daqui. O que foi isso? Meu Deus, onde é que eu tô saindo, cara? Não tem nada. O que é que eu tô? É. É. Tchau, tchau, tchau. Matei, desgraceiro O Resident Evil, né Os criadores do Resident Evil, eles tem um Uma fobia com olho, cara Eles adoram botar olho nos boss Tem outro aqui, só que eu não vou enfrentar esse Sacanagem, cara, matei o outro Agora já tem outro Só dei a volta Agora eu fiquei curioso, tentado A saber o que tem pra lá Deixa eu ver como é que é o mapa nessa parte Só um quadrado, né Tem uma porta lá Que nojo isso aqui, velho Eu saio nessa porta Cara, eu tô me perdendo aqui no cenário, cara E eu entro aqui, saio ali Tá uma loucura, cara Aqui, ó Aqui, ó Show de bola Lá não dá pra ir Não que eu saiba É, não dá Isso aqui lembra muito aquela parte Da... Da... Da fase da Leida Será que seria? É, parece ser mesmo Ó, tem uma arma lá, ó Ó, pegamos outra A gente tá no caminho certo, na verdade Acabei... E é um joguinho que tem que fazer aqui, cara Bom, ó Seguinte Onde eu tô aqui Aqui nesse exato lugar Aqui Não tem nada pra fazer, ó Tá ligado? Então, tipo Só que se eu Pegar Eu fico trancado aqui Eu preciso dar um jeito Eu acho que eu devia ter trazido Algumas coisas pra cá Ó, eu fico trancado É, não vai ter jeito Eu preciso Eu vou ter que realmente deixar isso aqui E depois voltar aqui E depois voltar aqui Não sei se eu encontre outras Pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui Ó, isso aqui não serve aqui Isso aqui é do rei Eu preciso botar do rei Pra poder pegar ali, ó Tá vendo? Tá vendo? Eu preciso ter todos... Depois que eu ter todos os plugs Eu preciso voltar aqui Provavelmente Pode ter alguma treta ali Eu escutei um barulho estranho Ó, temos um plug aqui, ó Só que daí fecha ali, ó Ah, eu acho que eu dou a volta aqui, ó Aqui, Tri, né? Um zumbi aqui Quanto se ele morreu Ah, não morreu, né? Obviamente Agora ele deu aquela comprimidinha ali, ó Eu preciso desse aqui Aqui, ó E esse aqui vai aqui E eu peguei uma arma muito louca Caraca, velho É boa provavelmente Pra aquele cara do olho lá Meu chapeleiro Agora eu acho que eu posso Recuperar as peças, né? E levar comigo Aqui não tem nada, né? Tá, mas ele vai ficar lá embaixo Os pluguinhos, cara É isso aí que eu não tô entendendo Eu tô ficando bem... Bem confuso quanto a isso É, eu vou ter que voltar aqui Provavelmente É, porque daí eu fico meio que sem saída Tá vendo? Não tem como sair Passar pra cá É impossível Eu teria que pegar Eu vou ter que colocar aqui Esse aqui tem como sair aqui? O que que é que eu boto aqui? É exatamente esse Eu vou ter que descartar Deixa eu ver Deixa eu ver se é uma coisa aqui Será que vai abrir isso aqui? Deixa eu levar isso aqui Eu vou ter que descartar Esse negócio Essa faca aqui Infelizmente Ela salva a minha vida Mas É que eu tô achando Que eu posso Ter um jeito de levar Essas coisas pra cá Só que daí Eu já tenho que deixar Isso aqui engatado Aqui, ó Deixa eu ver Qual que eu tenho aqui Esse daqui É o do rei Vou levar o do rei Lá pra cima Acho que com o do rei Eu levo Olha aqui, ó Viu? Agora eu tô levando Todos Todos Não ficou nenhum aqui, ó Tá vendo? Sabia que tinha um segredo Pra levar todos eles Sacaram? Olha aí Até deu um checkpoint Maroto O pai é o melhor Eu falo pra vocês Que o pai é o melhor Perfeito O bichão O bichão tá bem louco Ali atrás de mim Porém O episódio está meio longo 37 minutos Então eu vou encerrar Esse episódio por aqui Gurizada Eu consegui fazer aí Uma jogadinha aí E consegui ficar com os plugs ali Eu ia deixar eles ali, cara Imagine você Que eu ia deixar eles ali Mas eu fui Com muita presunção E consegui recuperá-los Estou levando lá Pra sei lá que parte é Enfim Vou encerrar o vídeo por aqui Espero realmente que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele likezinho Se inscreve aí Caso não esteja inscrito O link do meu Instagram Está na descrição Não esquece de passar lá E me seguir, ok? Ficaria muito feliz No mais era isso Até breve Fui Tchau 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 Tchau